Música Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Eu gostaria de agradecer a você por estar acompanhando este programa. É um evento muito importante. Não que eu seja importante, mas porque estamos estudando o livro mais importante do mundo. Esse detalhe faz desse estudo o mais importante do mundo. O estudo da Palavra de Deus. Você se lembra quando dissemos na última vez que a Bíblia tem quatro propósitos? Apresentar a Jesus Cristo. Apresentar a história de Jesus Cristo. Que o incrédulo possa acreditar. E que o crente seja perfeito. Hoje eu gostaria de falar um pouco da história da Bíblia. Ficarei feliz se você conseguir responder a essas perguntas. Quem escreveu os livros da Bíblia? Quando eles foram escritos? Em que língua eles foram escritos? Nós temos alguns dos manuscritos originais. Quem conservou esses livros? Quem traduziu esses livros para a nossa língua? Quem fez a seleção desses livros e os colocou nessa coleção de pequenos livros sagrados? Quem autorizou o homem a fazer essa seleção? Quando essa seleção foi feita? Quem juntou os livros e os organizou na Bíblia como ela é hoje? Há uma variedade de perguntas como essas que as pessoas fazem sobre a Bíblia. E se você disser a eles que você pesquisou a Bíblia e que você é um estudioso aplicado da Bíblia, eu acho que eles vão esperar algumas respostas de você exatamente sobre essas perguntas. Para responder algumas dessas perguntas gostaria de considerar primeiramente a autoria da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Já disse antes que foi Deus quem escreveu esse livro. De certa forma, nós já respondemos a essa pergunta usando a palavra inspiração. Através do milagre da inspiração, Deus usou o homem para escrever esse livro. Portanto, foi realmente Deus quem escreveu esse livro. Existem duas expressões que precisamos compreender quando nos referimos a Deus escrevendo esses livros. O primeiro é revelação. Ele revela a verdade através da natureza ou até pessoalmente através do Espírito Santo. Deus usa vários meios para nos revelar a verdade. A inspiração se refere ao que os teólogos chamam de revelação especial. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela tem um começo e um fim. Por cerca de 1.600 anos, Deus inspirou o homem a escrever esses livros. Por volta do ano 90, quando João escreveu o Apocalipse e determinou um período para aquela revelação, ele disse que se alguém tentasse mudar alguma coisa do livro, Deus faria com que sofresse as mesmas pragas do livro. E João avisou que nada deveria ser cortado do livro. Quando aquela revelação especial acabou, a inspiração acabou. Foi um milagre. Por isso o nome revelação especial. Sabe, às vezes isso levanta uma dúvida. Será que Deus ainda revela alguma coisa pessoalmente? Deus fala comigo pessoalmente? É claro que sim. Aí você pergunta, qual é então a mais importante? A revelação pessoal ou a revelação especial? Eu acredito em revelação pessoal, assim como acredito na revelação especial. E entendo que a revelação especial tem maior autoridade do que a revelação pessoal. Se alguém vem até mim e diz, olha, eu vou deixar a minha esposa. Se Moisés a conhecesse, faria um novo mandamento. Ela é impossível. Eu vou me separar dela. Se eu disser a ele, me responde uma coisa. Ela tem sido infiel. Ele vai dizer, não, eu só vou deixá-la porque não gosto mais dela. Eu não quero mais estar casado. E se ele me disser, Deus me disse para deixá-la. Aí eu apelo para a minha autoridade e digo, Deus não lhe disse isso. Porque a revelação especial de Deus não permite que você faça isso. Ele diz, não a deixe. Os teólogos chamam isso de insolubilidade do casamento. Isso significa que você está preso. Você não pode sair dessa. Isso é o que a revelação especial prega. E a revelação pessoal não pode contradizer a revelação especial. Eu acredito bastante na revelação pessoal. Mas nós precisamos ter algumas precauções que não posso deixar de mencionar. Seja muito cuidadoso quando disser as palavras, Deus me disse. Muitas vezes quando dizemos, Deus me disse, Ele realmente não disse foi nada. Estamos apenas endeusando nosso próprio gosto ou opinião pessoal. Estamos tomando a última palavra. Lembro que há alguns anos, quando estávamos construindo uma igreja, nós estávamos desenvolvendo um excelente trabalho. Até chegar a hora de escolher as cores. Neste ponto as pessoas costumam discordar. Nós tentamos decidir que cor deveria ser usada para pintar a igreja. Todo mundo tinha sua própria ideia sobre a melhor cor. Certa noite, uma senhora que era decoradora veio até mim com um pedaço de carpete. Ela não só disse que achava que aquela cor ficaria bem no santuário, mas que Deus havia dito isso para ela. Francamente, eu não acredito que Deus tenha dito isso a ela. Apenas acho que ela estava endeusando uma coisa que ela queria muito. Temos que ter bastante cuidado com essas palavras. Deus me disse, a importância de se considerar essa palavra revelação e a palavra inspiração é esta. Hoje, acredito que o mundo está colocando muita ênfase em palavras como racionalismo, razão lógica e humanismo. Quando você se torna cristão, não quer dizer que você se torne irracional, ilógico ou desumano. A diferença entre o crente que realmente acredita nas escrituras, que realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e as pessoas que colocam ênfase na razão e na lógica, no racionalismo e no humanismo, é simplesmente que, às vezes, essas pessoas substituem a revelação por razão, razão e lógica. Também tenho de dizer que o homem escreveu esses livros. Vários homens escreveram esses livros. Esses homens eram reis, pescadores, pastores, generais, líderes, políticos. Um era médico, outro era coletor de impostos. Eles eram homens de todo tipo. Se você estudar a história de como esses homens juntaram os livros da Bíblia, você terá que concordar com o poeta Dryden, que fez a seguinte pergunta. De que lugar, se não do céu, poderiam homens, sem habilidades artísticas, nascidos em épocas diferentes, vindos de vários lugares, tecer tais verdades concordadas? Ou como e por qual motivo todos conspirariam para nos trapacear com mentiras, não perguntar das suas dores, desconsiderados os seus conselhos, acabando com seus ganhos e martirizando suas recompensas? Acho que essa é uma pergunta maravilhosa. Se considerarmos que o fato de que homens escreveram esses livros, você precisa fazer uma pequena pesquisa e tomar alguns fatos e informações sobre como esse milagre aconteceu. Isso requer que você saiba a resposta para algumas perguntas, como já sugerimos. Por exemplo, a seleção dos livros. Se você pesquisar, vai descobrir que os livros do Velho Testamento foram todos selecionados por homens como Esdras, que eram chamados de escribas. Por volta do ano 100, ano domine, em um conselho chamado Conselho de Jâmnia, isso foi tudo arrumado. Muita gente pergunta sobre os apócrifos. Os apócrifos foram selecionados em 1546, durante os anos da Reforma, e foram colocados no cânon das escrituras pela Igreja Católica Romana, na época. Quando a seleção original foi feita, esses livros não foram escolhidos. Outra coisa em que vale a pena pensar, quando consideramos a história da Bíblia, é a linguagem na qual a Bíblia foi escrita. Todos sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, e que o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você vai ser um ministro, deve saber um pouco de hebraico e grego, porque esses livros não foram escritos em português. Por isso, você deve estudar essas línguas originais. Outra ideia sobre a história da Bíblia, no sentido da sua autoria humana, é a preservação. Agora pense em quanto tempo faz que esses livros foram escritos. Esses livros precisavam ser copiados e tinham de ser preservados. Obviamente, não temos nenhum dos manuscritos originais, já que o papel não dura tanto tempo, mas temos excelentes cópias. Para termos a Bíblia em português, ela teve de ser traduzida. Essa tradução tem muita história. Eu acho que seria muito útil conhecer essa história, talvez através de uma enciclopédia, e ver como a Bíblia foi traduzida para a linguagem de hoje. Eu tenho um grande amigo que trabalhava na Casa Branca, no tempo do presidente Nixon. Ele fez esse curso. Ele fez o curso todo usando fitas cassetes. Ele tinha as fitas e as apostilas. Enquanto ele estava estudando a Bíblia comigo, ele frequentava uma grande igreja, onde eu via as pregações. Esse homem fez uma observação muito importante. Como ele ouvia as escrituras em fita cassete, semana após semana, e lia as escrituras pela primeira vez na sua vida, ao ouvir o que o seu pastor falava, ele disse, as pessoas da igreja que conhecem a Bíblia não acreditam nela. E as pessoas que acreditam na Bíblia, parece que não conhecem a Bíblia. Ele chegou à seguinte conclusão, eu acredito na Bíblia e vou aprender algo dela. Ele foi para o seminário e completou um ano de estudos, e agora ele acredita na Bíblia e conhece a Bíblia. Eu acho que ele fez uma boa observação. Um outro ponto muito importante quando consideramos a história da Bíblia é essa questão de inspiração. Como você sabe que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Jesus nos disse que só existe um jeito. Ele disse, se qualquer homem o desejar, ele saberá. Não se prova que a Bíblia é a palavra de Deus estudando línguas semíticas ou indo para um seminário. Jesus sempre colocava dessa forma. Quando ele encontrou os apóstolos, ele se virou para eles. Viu que eles o estavam seguindo e disse, o que vocês querem? Eles disseram, onde você mora, Rabi? E Jesus respondeu, venham e vejam. Está escrito que eles vieram e viram onde ele morava e habitaram com ele. Todos nós sabemos o resto. Está escrito, eles morreram por ele, devido ao que viram quando firmaram o compromisso de ir e ver. Foi dessa forma que Jesus provou que a sua palavra era a palavra de Deus. Ele disse, venham e vejam. O intelectual sempre diz, quando eu souber, então eu farei. Quando você chegar até mim intelectualmente, então eu o seguirei voluntariamente. Alcance a minha mente para que eu possa ter vontade de segui-lo. Jesus sempre diz, não, pelo contrário. Tenha vontade de me seguir agora, que eu vou lhe convencer depois. Se você fizer isso, Jesus disse, então você saberá. As pessoas vêm repetindo por anos, ver para crer. Mas Jesus e as Escrituras consistentemente nos dizem, não, crer para ver. Davi disse, eu teria desmaiado se não tivesse acreditado em ver a bondade de Deus na terra dos vivos. É assim que você pode provar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Você deve se comprometer a ir e ver. E quando você vier e ver, você fará o compromisso de fazer a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras. Fazendo a vontade de Deus como está revelada na Palavra de Deus, você será seguido pelo conhecimento ou por uma completa convicção de que essa, de fato, é a palavra de Deus. Novamente, exatamente como Jesus compartilhou alguns fatos sobre as Escrituras, que abriram a Palavra de Deus aos apóstolos, eu espero que essas lições compartilhadas aqui tenham servido para não só abrir as Escrituras para você, mas para fazê-lo entender melhor a Palavra de Deus, que vai transformar a sua vida. Esse é todo o tempo que nós temos hoje. E esse tempo é muito precioso. Eu estou realmente ansioso para o nosso próximo encontro e espero que você também esteja. Portanto, lhe espero. Até lá. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. E a próxima. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí